Nem todos gostam das festas de fim de ano. Os pets têm um verdadeiro pavor, principalmente dos fogos de artifício. Os animais ficam estressados. Veja na reportagem. Pra quem tem um animalzinho de estimação, a mudança de comportamento é sempre muito visível. Veja a princesa. Logo de início, estava bem tranquila aos cuidados do Ronaldo. Mas não demora e logo fica muito incomodada com o ambiente, um consultório. Os gestos inquietos, orelhas para trás e cauda agitada são os primeiros sinais de que o animal está estressado. Aliás, fim de ano é uma verdadeira prova de fogo para eles. A gente devia começar por as nossas casas, evitarmos foguetes, barulhos excessivos. O gato é muito próximo do dono. Então a primeira coisa que ele observa, ele fica um pouco arredio, com mais dificuldade de aproximar do dono. Uma das características que a gente pode observar, ele começa com a cauda movimentando de forma rápida, muda a feição, muda a posição das orelhas, mostrando as orelhas para trás. A dilatação de pupila também é presente. E com isso, ele está dando um sinal que ele está passando por um momento que pode gerar uma agressividade. O estresse pode gerar uma agressividade no gato. O cão é mais sensível ainda que o gato. O gato, ele se esconde. E o cão não. Às vezes ele procura o dono, sai de próximo do dono. Os cachorros demonstram estresse por meio de tremores, salivação intensa e ficam ofegantes. Tanto os felinos como os cães precisam de ambientes calmos e seguros. Nada que modifique bruscamente a rotina deles. Um cuidado que a Maísa tem há 10 anos com o Ator, que assim como os outros animais, não gosta nem um pouco das festividades de fim de ano. Fica agitado. Com a modificação da casa, a casa fica com mais movimento, tem os fogos de artifício, né, na festa de fim de ano, ele fica bem agitado. Geralmente quando a gente, quando ele tem essas crises, a gente passeia com ele ou aquele, acalenta, né, pega ele no colo, deixa ele quietinho no nosso colo, aí ele acalma aos poucos. Um estudo publicado numa revista científica inglesa apontou que cerca de 30% dos cães apresentam alguma forma de ansiedade, que na maioria das vezes é desencadeada pelo estresse, que tem como causadores o medo, a ausência dos sutores, insegurança ou até a ingestão de alguma substância nociva ao organismo deles. E este vídeo é a maior prova de que o abraço é um dos melhores remédios para proporcionar estabilidade emocional ao animal. O flagrante em que o cão treme numa crise de ansiedade viralizou na internet, ao ter o abraço do tutor como apoio. Logo, a crise passa e o animal volta a ficar tudo serelepe. A presença do dono próximo ao seu animal que está nessa situação vai acalmar, vai tranquilizar muito. Ficar num ambiente, às vezes ficar no mesmo ambiente, ir para o quarto, para a sala, para qualquer ambiente melhor que ele tiver em casa, que o animal se sentir mais aconchegado e mais próximo a ele. A gente nunca deve deixar isolado, sozinho. Fiquem próximo do seu cachorrinho e quem tem o hábito de soltar fogos, que não soltem, porque isso desencadeia muitas crises neles. Por isso, mesmo sendo o mundo animal, a ansiedade deve ser tratada com seriedade, como qualquer outra doença, já que o quadro pode evoluir para uma depressão, além de uma baixa na imunidade por não se alimentar direito. Legenda por Sônia Ruberti